Os assaltos foram registrados por câmeras de segurança em plena luz do dia. O primeiro vídeo mostra a ação de criminosos no bairro Cidade Operária. Nas imagens, uma mulher é surpreendida por dois homens armados. A vítima ainda tenta fugir, mas percebendo que não teria chances, acaba entregando os pertences para os assaltantes. Ninguém foi preso. Já o segundo vídeo mostra a ação de criminosos durante um assalto no bairro Coama. A ação aconteceu na última sexta-feira, quando quatro homens armados abordaram uma mulher que andava com um celular na mão e uma bolsa. Os suspeitos foram presos e apresentados no plantão central do Parque Bominino. Apesar da ousadia dos criminosos, alguns assaltos podem ser evitados. Mas para isso é importante tomar alguns cuidados antes mesmo de sair de casa. Os especialistas alertam que ao sair na rua é importante redobrar a atenção e sempre observar se há pessoas com atitudes suspeitas. Além disso, ao sair com acessórios que chamem muita atenção, evitar que eles fiquem muito visíveis, a exemplo de joias, celulares e carteiras de mão. Pois na hora de praticar o crime, o bandido sempre escolhe a vítima mais fácil. Que são pessoas mais fáceis de ser assaltadas, que não tem como esboçar a reação. Aí se torna mais fácil para eles ainda. Antônia diz que sempre esconde o celular, mas assume que muitas vezes se distrai com a bolsa. Só entrego mesmo na mão de Deus quando sai de casa e pronto, porque não tem o que fazer mais. É um absurdo isso aí. Nas ruas, cenas de falta de atenção são muito comuns, principalmente quando o assunto é bolsa feminina. A todo momento, também é possível ver pessoas distraídas falando ao celular, sem perceber que podem estar sendo alvo de um assaltante. Esta senhora que encontramos falando ao celular, reconhece o perigo. A gente agora tem que esconder na calcinha, né? Quando nada mais pode ser feito e o assalto é anunciado, tentar correr ou fugir não são as opções mais indicadas. O melhor é mesmo não reagir. Deixar que as pessoas que estejam, no caso, habilitado, certo? Agirem para resolver os problemas.